O time entrou nervoso, mas a gente entrou com a vontade de ganhar, como todo o time entra. Só que a gente achava que estava muito confiante e o Vasco acabou surpreendendo a gente, como não tem como descrever essa derrota, que foi realmente bem feia. Olha, a gente é bem confiante, assim, como ano passado a gente começou mal e acabou sendo campeão, esse ano com a equipe a gente tem certeza que a gente pode ser campeão também. A minha família, todo mundo, o pessoal da equipe, que acho que esse mesmo único gol, eles não dava para ter feito. A gente vem trabalhando desde o início do ano, para ser suburbana, e a gente, sim, conseguiu os três pontos agora, vamos trabalhar mais firme para o próximo jogo ganhar também e fazer como a gente fez hoje, com garra e muita vontade de vencer, não desmerecendo o adversário sempre, sempre humildade em primeiro lugar. Ah, pelo nosso nível de trabalho, acho que a gente tem força, sim, para chegar até a final, disputar primeiro e segundo lugar, sim, e até a final. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pelas dificuldades que a gente vem passando, e minha mãe, que sempre está comigo, está ali no cantinho ali. Obrigado.